Música Meu nome é Gisele, eu comecei a correr por pedido médico, eu sou hipoclicêmica e eu estava desestabilizando demais o meu sistema, né? E o médico pediu que eu corresse para conseguir o equilíbrio, o que é curar fogo, incendio com fogo, né? E aí com os treinos errados em academia, as pessoas não estão preocupadas em te ensinar a correr, elas estão preocupadas que na tua idade, na tua faixa etária, tem pouca gente e que você pode conseguir medalha para a academia, tem o nome deles, né? E com todos esses erros, né? Correr para mim se tornou o que acontece quando a gente está cagando de inflamada e vai ao médico, né? É a desentacil, né? É horrível, dói demais, mas desguiçada, né? Então, era um horror, era um pesadelo, né? E assim que eu conheci o método, me inscrevi e comecei a praticar, né? A correr passou a ser um remédio muito bom, muito divertido e que realmente está dando resultado, o médico tinha razão. Eu costumo correr maratonas, né? Apesar da idade, estou tentando fazer um por ano, até para me manter vivo, né? E uma coisa que me acontecia, que eu, assim, para mim melhorou muito, que depois de perder umas quatro unhas, uma em cada maratona, e eu achava que era tênis, comprava número maior e que dava mal. Mas aí eu percebi que na última que eu fiz, que foi a do Coenuzades, né? Eu consegui não perder a unha aplicando aqui a metodologia e... Eu só acho que eu aprendi tarde demais, então, obrigado aí galera, foi show. Eu sou a Adriana, sou professora de Educação Física, e assim, eu fui percebendo com a corrida, que ela é extremamente inclusiva, né? Diferente de alguns esportes, alguns esportes são seletivos. Só joga futebol quem sabe, só joga rola quem sabe, e a corrida, por ser natural, todo mundo corre. Só que eu fui levantando essa questão também, que eu tenho um grupo de alunos, e o índice de lesão está absurdo, ainda mais que a maioria das pessoas tem o sobrepeso, elas correm com isso. E nisso eu fui procurando alguns cursos pela internet e encontrei você. E eu tenho aplicado bastante esses exercícios do Andrei com os meus alunos, e está tendo um resultado excelente, tá? Então, assim, quem não faz o curso, eu aconselho de coração para vocês tentarem prolongar, o máximo possível na corrida, tá? Obrigada. E aí